Guerra em Saurimo Polícia Nacional do MPLA prende mais de 10 jovens que protestaram em Saurimo É isso aí, minha família O movimento Lunda Chocue voltou a realizar uma manifestação e, mais uma vez, a Polícia Nacional do MPLA fez das suas Os ativistas do movimento protetorado Lunda Chocue foram agredidos pela Polícia Nacional Alguns conseguiram fugir, mas muitos foram detidos Parece que a polícia tentou replicar o massacre do Cafunfo Isso é uma brincadeira Então fica ligado neste vídeo Minha família, se você vai realizar uma festa Um casamento, um pedido, uma festa corporativa Qualquer tipo de evento E você está a precisar de uma boa equipa para captar todos os momentos importantes, essenciais do teu evento Não procura distante, minha família Contacta agora mesmo a empresa Bantum Imagem É uma empresa fotográfica que está com um desconto de 50% em todos os serviços, minha família É uma oferta indispensável, minha família Ok, então? Ah, não, eu vou casar, vou quer Não, não, não Não procura distante mesmo já Liga a gorinha A empresa Bantum Imagem E você vai ter uma equipa excelente Para realizar a cobertura do teu evento, minha família E não esquece Se você basar lá em meu nome Você vai receber mais um desconto considerável Como sempre, minha família Não perde tempo Minha família No dia 8 de 10 de 2023 A cidade de Saurimo acordou com disparos da Polícia Nacional contra os apoiantes indefesos do Protetorado Lunda Chocue O que está acontecendo? E aí, você vai se questionar Então, estresse O que aconteceu realmente na Lunda Chocue? Eu acho que todo mundo sabe que existe um movimento na Lunda Chocue Que é denominado Protetorado Lunda Chocue O movimento defende a independência das Lundas Mas o governo não tem a intenção de solucionar este problema Nem de negociar com a minha família E muitos da Lunda Chocue Entendem que a Lunda deve ter independência É uma coisa impossível Ok? Para acontecer Mas eu acho que o Estado deveria negociar um pouquinho também com esse pessoal Porque assim, as Lundas Alguns homens e mulheres da Lunda já tem aquele sentimento separatista Mas, recentemente, uma empresa mineira de nome Luaché E, sem motivo algum, despediu vários trabalhadores do Saurimo Trabalhadores esses que são filhos da terra E a empresa decidiu recrutar novos jovens Mas, de outras províncias O porquê? Eu também não sei Tentamos entrar em contato com a empresa Para ter um esclarecimento Pois, os jovens falam que não Nos terão fora E vão colocar pessoas de outras províncias aqui na nossa terra Então, isso aqui nos deixou revoltados A empresa Não conseguimos ter um contato com a empresa Para ouvir também o lado deles Mas, é isso que os jovens estão a alegar Então, e por isso Todos os jovens E aqueles que têm já aquele sentimento separatista Que não, epá Nós aqui não estamos a conseguir nada Se reuniram Foram manifestar Na rotunda do nosso super Só que, infelizmente A polícia nacional Mais uma vez colocou Terror Mas é terror mesmo Pânico, puxa azul Que tá falha o gredo Olha pânico Que tá falha o gredo O que é isso? 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 Após esse acontecimento, segundo alguns jovens, o pessoal também da Lunda Chocue ergueu a bandeira do movimento. O que é isso? 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 O que é isso?